Essa é só, sem medo de mentir, e em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou o meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for assoviar, a cor do trem, é da cor que alguém fizer, e você sonhar. Não faz mal, não ser compositor, seu amor valeu, eu empresto um verso meu, pra você dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o som, seguindo no trem azul. Te dou o meu coração, queria dar o mundo, no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer, se viajar contigo, até nascer o som, seguindo no trem azul. Se viajar contigo, até nascer o som, seguindo no trem azul. Adorei demais cantar mais essa canção contigo.